Hello Gabizinhas, meu reino catador, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, me chamo Gabi e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Gente, e hoje estarei gravando aqui no celular da minha irmã, pra quem não sabe. E o vídeo de hoje vai ser... Eu vou estar disponibilizando pra vocês um app mega, mega, pra assistir, o melhor app pra você assistir filmes, séries, tudo que eu faço, tipo desenhos, então... Se você for novo novo no canal, se inscreva, deixe o like, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade, então vamos lá. E quem não viu o último vídeo, corre lá. Então, gente, o aplicativo que eu estarei disponibilizando pra vocês é um mega. Vou colocar aqui pra vocês verem ele melhor. É um mega, gente, ele é muito legal, gente. Gente, ele é gratuito na Play Store que dá pra todo mundo abaixar. Então, gente, esse app é muito legal pra ver filmes, séries. Eu vou estar apertando pra vocês verem um pouquinho sobre mais dele. Então, gente, vamos esperar abrir, né? Demora só um pouquinho. Aí, gente, mega HD Filmes. Aí, gente, tem vários filmes pra você de qualquer qualidade. Você pode escolher que filme que você gosta, sabe? Aí você tem, tipo, ação, o tema dos vídeos, as categorias dos vídeos que você quer assistir. Os lançamentos, tudo, drama, crime, cinema, TV, animes. Eu... Gente, tem vários desenhos. Gente, tem muitos desenhos que você pode estar assistindo, né? Aí, vindo pra estoura, tem a lista, né? Dos... Tem a lista de séries. São muitas séries. Aqui tem os animes. Sim, de animes. Ó, a comédia. E a comédia tem bastante também. Próxima, vem próxima. E vem mais. Vem mais. Bastante filmes e séries pra você assistir desenhos, se você quiser. Aqui tem a última temporada, né? Sim, de última temporada, a babá. E aqui tem o favorito, sabe? Sim, gente, o menu de opções, que é a babá, a rainha de... E aqui tem os filmes em lançamento, né? Sim, gente, estão lançando ainda. Olha aqui, animação, né? Gente, a animação, são os desenhos, né? Aí, pra assistir, você vem aqui, por exemplo. Se é filme, né? Se é filme, ó, apareceu um anúncio, né? Mas tudo bem. Opa, eu apertei aqui errado. Gente, a gente teve que entrar de novo, porque minha irmã... Porque eu tinha apertado errado. Pé desunido. Toda hora tá aparecendo anúncio, mas relevem, gente. Aí, tem um trailer, se você quiser assistir sobre ele. Ele foi lançar em 2019. Olha, gente, ele tem várias coisas. Eu acho que ele é bem legal, só que eu nunca assisti. Então, gente, olha, tem vários mesmo. Pra você que gosta de ver filmes e séries gratuitamente. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Eu esqueci... Gente, já ia me esquecendo. Gente, esse daí é o Mega HD Films. Se você tá assistindo, tem várias coisas legalzinhas que você pode tá gostando aí, tá bom? E sempre tem que manter ele atualizado. Porque ele tem várias funções. Na atualização, quando eu peguei ele pra abaixar, né? Que o som é meu. Ele tava na versão 2.0, se eu não me engano. E ele não tava, assim, depois atualizando ele desse jeito. Super legal. Então, foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.